todo mundo tentando tocar a mesma música, procurando tom, bagaceiro, é o famoso perrengue chique musical dessa vez com a cantora Lecha, confere aí, já de antemão deixa teu like, se inscreve no canal compartilha esse vídeo, deixa teu comentário, vê o que você achou nesse vídeo aí, esse perrengue aí e confere o vídeo completo, vai! O que você achou? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.